Aqui assim. A festa da japa tá cheia de presentes. Vamos nessa então? Pra começar, esse vencedor na vida. Não quero mais que as pessoas vejam o nome câncer. Que é pensar em tristeza, quero que todo mundo pense em alegria. Vai conhecer sua grande inspiração. E se tem presente... As nossas princesas, gente! Tem festança com Kevinho? Já acredita? Alô, Sabrina! Hoje, programa da Sabrina.